Segura o coração aí, ó Renatinha, meu amor, essa é pra você! Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que mata Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você Sinto falta de você A saudade é dor que mata Eu preciso de você Eu preciso de você Luz do mundo Eu te quero A tua vida eu quero ter pra iluminar A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Na tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor Legenda Adriana Zanotto